Dando continuidade desse assunto aqui, nós estamos aqui na última parte do assunto. A gente viu inicialmente a origem do cinema, lá com Thomas Alva Edison que criou o Cinetoscópio. Depois a gente viu os Irmãos Lumière que criaram o Cinematógrafo. Depois a gente viu algumas técnicas de cinema. O Taumatrópio, o Flipbook, o Cenafistoscópio, também, enfim, Stop Motion, também era outra técnica. E na aula passada nós vimos a primeira parte desse assunto, que foi aquele primeiro slide onde eu comentei algumas características importantes do cinema moderno. Eu indiquei dois canais para vocês, não sei quantos de vocês aqui foram lá ver um pouquinho sobre os dois canais que eu falei, que é o Super 8. Pronto, o Super 8 e o canal P.U.I. Que são dois canais que eu particularmente gosto bastante desses dois canais. Bom, gente, então a segunda parte aqui é elementos narrativos do cinema. Então a gente vai só aprofundar um pouquinho mais. Aqui tem outros exemplos de alguns enquadramentos e algumas coisas que tem no cinema moderno. Beleza? Então vamos lá. A ideia de plano, a gente já sabe o que é um plano. O plano seria o posicionamento da câmera onde você coloca. Certo? Então vamos aprofundar aqui um pouquinho mais. Nós chamamos aqui o nosso plano inicial. Vocês podem ver aqui o que é um plano. É um trecho do filme rodado ininterruptamente. Ou que aparenta ser rodado sem interrupção. Certo? Então é o que a gente chama de plano sequência. Tá, pessoal? Esse primeiro plano que eu quero falar para vocês aqui é o chamado plano sequência. Inclusive, durante as nossas aulas de histórias de Primeira Guerra Mundial, eu indiquei para vocês, eu indiquei para vocês o filme 1917. Eu me lembro que o André assistiu. Foi, foi. Que é um filme fantástico, velho. Ele é um filme que é feito praticamente em uma tomada só. Ele entrou no Guinness Book, não sei se sabem disso, mas ele ganhou o prêmio, ele entrou no Guinness Book como o maior plano sequência da história. Porque é praticamente o filme inteiro, um plano só. Uma câmera acompanhando os personagens ali em tempo real. Então, é muito, muito, muito bom esse filme. 1917. Eu não sei quantos de vocês assistiram, mas eu indiquei quando a gente estava ajudando sobre a Primeira Guerra Mundial. Certo? Bom, pronto, o Everton também assistiu. Realmente, o Everton também assistiu. Bom, então, a cena aqui, se você pode observar, que ela é uma cena, um plano sequência. Então, ela vai seguindo essa sequência aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se você observar bem, ela está seguindo uma sequência. Ela começa aqui, o primeiro plano, é o meninozinho vindo aqui pelo lobby do hotel. Essas cenas aqui são daquele filme que eu comentei semana passada. O filme O Iluminado, um dos clássicos do terror e suspense aí da história do cinema mundial. Então, a cena é essa. O menino vindo com o carrinho, passando pelo lobby até chegar no corredor, que é quando ele encontra essas duas meninas. Depois, ele dá um foco no rosto do menino aqui e depois volta para as duas meninas. Primeiro, no plano mais longo e o plano vai se afunilando até chegar no rosto das meninas. Então, é uma das técnicas que foi bastante utilizada nesse filme, no Iluminado. E, cara, é um filme muito bom. É um clássico do terror aí, é um filme muito bom. Eu até diria... É, Mario, exatamente. Eu acho que é uma cena icônica, né, Mario? É uma cena icônica do cinema mundial aí, essa cena aqui. É tipo aquela cena da Rachel descendo a escadaria do filme exorcista. Ela descendo a escadaria com o pescoço retorcido. É outra cena também icônica. Outra cena icônica também de outro filme de terror, O Seixo Sentido. Inclusive, o canal P.E.W.E. fez um... Ah, e quem não, Mario? E quem não? Inclusive, o canal P.E.W.E. lançou um filme recentemente agora que ele fala sobre o Seixo Sentido. Que tem uma das cenas mais clássicas do Seixo Sentido, que é a cena do meninozinho que está lá morrendo de medo, enrolado, até o pescoço. E ele fala lá para o doutor, ele sussurrando, eu vejo gente morta. E o cara pergunta, com que frequência? E o menino diz, todo o tempo. Mano, eu me lembro quando eu assisti essa cena, eu me arrepiei do dedo do pé até o fio de cabelo. E foi um filme, O Seixo Sentido, foi um dos filmes que me fez ficar aterrorizado durante semanas. Eu dormi mal durante semanas. Eu era crianção, molecão ainda, tenho 11, 12 anos de idade quando eu assisti a primeira vez, o Seixo Sentido, e cara, me deixou aterrorizado. A cena que ele vai para o banheiro fazer xixi, aterroriza a galera até hoje. Ele vai para fazer xixi no banheiro, de repente passa um vulto na porta do banheiro ali, e o menino já começa a se cagar de medo, depois ele vai andando até a cozinha, quando ele chega na cozinha tem lá, um espírito lá na cozinha. Mano do céu, o Seixo Sentido, é também um dos clássicos. Obviamente, eu não vou dar mais spoiler, não vejo spoiler em nenhum lugar, só que para quem não conhece, só assista. Que no final do filme tem um plot twist, para quem não sabe plot twist, é uma reviravolta, que eu acho que 99,99% das pessoas que assistiram esse filme nem imaginava. Eu mesmo, quando eu tive coragem, o Mário já assistiu também, o Mário está ligado nas paradas. Quando eu tive coragem de assistir esse filme, o Seixo Sentido, que eu tive coragem de terminar ele, porque assim, pessoal, ele passava geralmente e não tinha DVD. Não tinha DVD e muito menos internet na minha época, quando ele foi lançado. Então, você tinha que esperar sair no SBT. O SBT era quem passava esse filme. Geralmente, ele passava na sessão das 10 horas da noite. Então, era muito tarde também. Então, assim, se você assistia um filme de terror à noite, eu não tinha coragem. Então, a primeira vez que eu assisti esse filme completo foi quando ele passou numa sessão que passava. Pois é, né, Mário? É quando ele passou nas 6 da tarde. Teve uma sessão de domingo do SBT que passava filmes às 6 da tarde e ele passou. Aí eu tive coragem de terminar. Mas nessa noite eu não dormi. Mas nessa noite eu não dormi. Também disseram com vocês. E fazer xixi de noite? E de jeito nenhum. eu quase me migei a noite toda, meu irmão. Só teve coragem no banheiro quando foi ali pelas 4 horas de manhã. 4, 5 horas começou a clarear mais um pouquinho. Aí foi que eu tive coragem de me levantar pra ir fazer xixi. Enfim, então, pra quem não conhece esses filmes, pessoal, O Exorcista 1, O Iluminado, O Sexto Sentido, são filmes clássicos. Pra quem curte terror, claro. Pra quem não curte, não vai assistir. Enfim, vamos lá. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Então, gente, basicamente o plano é o seguinte. É um conjunto ordenado de fotogramas. Sabe muito bem o que é um fotograma, né? A gente falou isso lá na aula sobre fotografia. Especialmente por um enquadramento, ou seja, que pode ser fixo ou móvel. Então, se for um plano sequência, a câmera vai seguir. A gente falou sobre isso lá na aula passada. Eu mostrei pra vocês algumas imagens que mostrava isso. Bom, vamos lá. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Tudo o que eu já falei pra vocês, tá? Então, o plano inicia-se sempre que a câmera é ligada para a captação de imagem. Então, é o que a gente chama de tomadas. Quando tem corte de câmera, a gente chama de tomada. Tomada 1, tomada 2. E o que é essa tomada 1, tomada 2? É a quantidade de tentativas pra se fazer uma cena. Gente, pra vocês terem uma ideia, vamos pegar de novo essa cena do Iluminado. Outra cena icônica, clássica, do Iluminado é a cena que a mulher, não vou dizer quando nem como isso acontece, porque seria um spoiler muito chato, mas tem um momento que tem uma seromania que está dentro do banheiro se cagando de medo e chega o cara lá que está meio que possuído com um machado. Acho que o Mario está lembrado, né Mario, essa cena? Eu acho que é uma cena icônica, cara. Essa cena é clássica do cinema. Ele vai lá e começa a meter o machado na porta do banheiro e abre uma brecha na porta do banheiro. E ele enfia o rosto dele assim. E, cara, o ator conseguiu dar uma vida para essa cena, meu irmão, que você vê a cara de sádico dele. Entende? Então, assim, é uma cena icônica também aí, né? Então, isso aí é uma tomada, tá? E como eu estava falando para vocês, para eles fazerem essa cena, eles tiveram que fazer mais de 20 tomadas. Ou seja, repetir a mesma cena mais de 20 vezes para poder pegar a melhor de todas. Certo? Então, isso acontece muito no cinema, quando é uma cena difícil. Quando é uma cena difícil, é assim que tem que ser feita. Bom, então, plano na montagem, então, eles fazem a filmagem toda ali, depois eles vão olhar, tem um editor de filme, tá? Então, ele vai lá editar a parte da filmagem, ele vai olhar quadro por quadro, frame por frame, tá? Até conseguir ter a filmagem de maneira completa. É muito bom, cara. muito bom mesmo. Eu curto muito essa área do cinema, sabe? Eu acho muito encantadora, muito mágica, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, um plano único pode ser dividido em várias partes, tá? Às vezes, eu não me lembro agora de nenhum exemplo para dar para vocês, mas eu já vi exemplos de filmes, por exemplo, que eles fazem um filme, uma cena, um plano sequência, mas deu alguma coisa errada no meio, então eles vão ter que fazer o quê? Um corte, tá? Então, pode ser feito aí vários trechos, vários cortes no filme. Tá? Bom, vamos lá. Então, no filme finalizado, o plano será apenas um trecho selecionado pelo montador, né? Então tem essa questão da edição. Por incrível que pareça, pessoal, se você já viu aquele filme Velozes e Furiosos, obviamente que sim, né? A franquia Velozes e Furiosos. Vocês já vem saber, vocês já vem saber que do filme 6 para o filme 7, no começo das filmagens do filme 7, o Paul Walker, que faz o Brian, no filme, ele morre, ele sofreu um acidente de carro e morreu. Só que o filme 7 tem ele. O filme 7 tem ele. Só que ele só tinha gravado, até a morte dele, ele tinha gravado poucas cenas, cerca de 20% das cenas de um filme. Mas tem ele o filme todinho. E você pergunta, como é que eles fizeram esse filme todinho sem o cara, o cara morto? Eles utilizaram algumas técnicas, principalmente, a questão de computação gráfica. Eles utilizaram os dois irmãos do Paul Walker, dois irmãos que eram muito parecidos com ele, para utilizar a estrutura do rosto dos irmãos dele, que era muito próxima ao Paul Walker. E, através da computação gráfica, eles organizaram para ficar o rosto do Paul Walker. E aí, acho que me interessa aquele canal que eu falei para vocês, o canal PeeWee. O canal PeeWee já fez a saga Velozes e Furiosos. E eles comentam, já nessa coisa, estão falando sobre esse filme, o filme 7, eles comentam que só para poder, só de dinheiro o que eles gastaram para fazer essa última cena, no caso, essas cenas que faltou, com computação gráfica, utilizando os irmãos do Paul Walker, eles gastaram cerca de 50 milhões de dólares em computação gráfica, em utilização do corpo, manequim, cara, um monte de coisa, velho. E no filme, o filme é maravilhoso, e a despedida do Paul Walker, o final do filme, cara, eu não confio em alguém que não chorou no final daquele filme, do Velozes e Furiosos 7. não confio em alguém que não chorou naquele final, né? Cara, uma cena, meu Deus do céu, velho, que cena? Eu reassisti esse filme a franquia inteira com a minha esposa recentemente, e cara, meu zóio encheu de lágrimas de novo no final do filme, fiquei com o nó da garganta, só cheio de lágrimas de novo, mesmo eu sabendo o que ia acontecer. Então, é uma cena muito bonita, tá? Bom, então é isso que é feito, o plano final, são os recortes do filme, tá? É a produção final do filme. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa importante, não, essa parte que eu expliquei pra vocês. Enquadramento seria a questão dos quadros, tá? No caso, o posicionamento, né? A gente já falou também aqui na aula passada. Esse filme, essa cena aqui embaixo, de um bichinho bem nojentinho aqui, é do filme, o Alien, se eu não me engano, é do Alien, essa cena aqui, é do Alien, você pode ver aí os Minions do Lacerador direito embaixo, né? As outras cenas de cima, não me lembro, não me recordo agora quais são os filmes, na verdade, eu não sei quais são os filmes, mas enfim, vamos lá para os enquadramentos. Nós temos aqui o plano geral, né? Mostra uma paisagem, um cenário completo, certo? Aqui, eu tô assistindo aqui pra vocês, pra vocês verem outro exemplo. Até porque a gente já falou isso aqui na aula passada. Plano geral, olha outro plano geral aqui também. Mostra um ambiente onde a cena acontece, tá? Então, geralmente, se tem alguma coisa ou algo que está num ambiente que é importante que você veja pra história, isso vai ser mostrado. Por exemplo, tem um filme de terror que eu gosto muito, muito, muito mesmo, principalmente o 1, pra mim, o meu preferido é o 1, que ele é baseado nos jogos, que pra mim, tá no meu, eu acho que, se não é o meu jogo preferido da vida, jogo de terror, eu gosto de jogo de terror, é o meu segundo jogo preferido, que é o Silent Hill, exatamente. Silent Hill. É um terror psicológico que, mano do céu, velho. A franquinha inteira de jogos eu gosto, mas, claro, o 1 é inegavelmente e infinitamente melhor do que todos os outros. E o filme 1, ele é baseado no jogo 1, então ele também é muito bom, tá? E por que eu estou citando esse filme, Silent Hill 1? Porque nesse filme, gente, o Silent Hill, eles usam muito o plano geral, porque você tem que ver a cidade, né? Tomada pela névoa, tomada pelo fogo, né? É exatamente isso, Mário. O 1, o Silent Hill, ele não é um jogo de jumpscare, ele não é um jogo apenas de sobrevivência. Oi? O 1 é o do Cabeça do Pirâmide 1? Não, o Pirâmide Red, ele é do 2, tá? O Pirâmide Red, ele é do Silent Hill 2 que já saiu pra Playstation 2, né? O Silent Hill 1, ele é do Playstation 1, certo? Foi o primeiro jogo a ser lançado. E é aquilo que eu tava comentando, o Mário comentou agora duas coisas bem interessantes, né? Que ele fica agoniado quando ele vê esse jogo 1, e os sons deixam você tenso o jogo inteiro, meu irmão. O Silent Hill é o tipo de jogo que você fica com medo de dobrar cada esquina. A cada esquina, mano, olha o que o Mário tá falando, a parte da escola, ô Mário, diga aí, a parte da escola, e a parte do hospital. Cara, gente, é sério, quando eu joguei o Silent Hill a primeira vez, quando eu comprei o meu Playstation 1, eu tinha o Playstation 1, e eu comprei esse jogo, cara, quando eu comprei esse jogo, mano, eu confesso uma coisa pra vocês, eu jogava ele por 10, 20 minutos e parava. Eu não conseguiria, eu passei algumas noites sem conseguir dormir bem, porque eu fiquei tenso, ele me pegou, porque ele é um, ele é considerado o melhor e maior jogo de terror psicológico, de todos os tempos, o Silent Hill 1. Porque ele não é um jogo de terror que você tem, beleza, você tem arma, tem, mas tipo, não é um jogo como Resident Evil, que você tem os sustinhos ali no meio, mas você se diverte e tal, não é um jogo, como a Alone in the Dark, que você também tem arma, você mata algumas criaturas ali, não, mano. Silent Hill, ele é um terror psicológico e pesado. só a história do jogo já é pesada. Só a história do jogo já é pesada. E quando você está na prática jogando, mano do céu, não é por nada, gente, não sei se o Mário conhece, o Mário curta esse tipo de coisa também, eu não sei se vocês sabem disso, que no caso, quem curte jogos, o Silent Hill, ele deu origem a todos os jogos de terror psicológico, como por exemplo, Fatal Frame, que é um jogo que eu estou jogando agora, atualmente eu estou jogando Fatal Frame, estou me cagando de medo, muito bom também Fatal Frame, são três, eu estou jogando um agora, que eu nunca tinha jogado na minha vida, nunca consegui, nunca consegui encontrar. Isso, Mário, é esse mesmo, da fotografia, Fatal Frame é um jogo psicológico, o cara que, mano do céu, mano do céu, você está em uma mansão assombrada com um bicho, é terrível o jogo assim, terrível de tão bom, porque o som do jogo é tenebroso, o ambiente do jogo é tenebroso, os barulhos que você ouve, é fantasma aparecendo toda hora, bicho, é terrível, de tão bom que ele é. Deixa eu ver outro jogo, tem outro psicológico aqui, Siren, também, ô Mário, não sei se você conhece, pesquisa lá o nome assim, Siren Blood Curse, é o nome do jogo, eu vou mandar para você agora aqui, o nome do jogo é esse aqui, Siren, dois pontos, Blood Curse, Mário, se você nunca ouviu falar, meu irmão, você vai amar esse jogo, Siren, Blood Curse, eu mandei aí no chat para você ver, gente, eu vou confessar para vocês, esse, até hoje, foi o único jogo que me fez desistir, eu vou confessar para vocês isso, eu não consegui jogar, eu comecei, eu tinha tanto medo de sair de onde eu estava, que eu não conseguia, simplesmente, eu não conseguia, eu comecei a jogar, eu sabia qual era o meu objetivo no jogo, e eu não conseguia, e eu desisti, eu confesso para vocês aqui, quando eu vendi o meu Playstation 2, foi o primeiro jogo que eu botei na lista, assim, não, pode levar, e para o meu amigo que eu vendi esse jogo, o Siren Blood Curse, para esse meu amigo, ele disse que não conseguiu jogar também, e ele vendeu o jogo, para outra pessoa, ele disse que também não conseguiu jogar, ele é, a atmosfera do jogo é muito pesada, e olha que você sabe muito bem que eu gosto muito de jogo de terror, são os únicos jogos que eu jogo, na verdade, que eu gosto mesmo, de verdade, são jogos de terror, de sobrevivência, né, e esse jogo eu não consegui, depois você vai ver, Mário, Mário, pesquise lá, Mário, você vai ver o porquê disso, tá, você vai ver o porquê disso, zumbi, zumbi, eu dou tapa na cara, dele, meu irmão, eu cuspo na cara dele, eu não tenho medo de zumbi não, meu irmão, né, eu tenho uma história já com jogo de zumbi aí, Blood, Alone in the Dark, Resident Evil, Parasite Eve, enfim, são jogos fáceis, Resident Evil, jogo de zumbi, é mamão com açúcar, jogo de zumbi, para mim, é como se fosse um filme infantil da Xuxa, não tenho medo de zumbi, mas Blood Curse, me venceu, confesso a vocês aqui, que eu fui vencido por esse jogo, né, o clássico, né, Mário, Resident Evil 3 clássico, né, o original, porque o que saiu agora, o remake, pelo amor de Deus, o remake, pelo amor de Deus, mas vamos lá, gente, então como eu falei para vocês, todos esses jogos que a gente está falando aqui, nesses jogos, esses filmes, que a gente está falando aqui, é tudo para explicar para vocês, né, mano, o Nemesis, né, tem nem o que falar, o Nemesis, eu guardo ele no meu coração, quase me mata de medo quando era criança, né, e até hoje eu dou uns cagaços quando eu estou jogando, né, eu tenho um emulador aqui no meu computador, às vezes quando eu jogo me dá um cagaço, mas, né, é muito bom. Então, eu vou mostrar para vocês, pessoal, que a atmosfera, o clima, o jeito que o filme ou o jogo é construído, importa, por que que esses filmes, esses jogos que eu comentei com vocês agora, Siren Blood Curse, Fatal Framing, é, não, Carlinhos, isso aí eu não joguei não ainda, nem conheço, na verdade, nunca nem vi, na verdade. Gente, por que que esses jogos, Outlast, também é um jogo para PC, que eu zerei recentemente agora, nunca tinha jogado, mas, quando eu comprei um computador novo, eu vi o melhorzinho do computador, eu baixei o jogo e zerei. Outlast, por que que esses jogos, a gente está aflito, por causa do plano geral, né, você vê o ambiente, o ambiente, é tenebroso, entendo, o ambiente é tenebroso, é pesado, tá, vamos lá, plano conjunto, como a gente já falou na aula passada também, né, mostra um grupo de personagens, então, geralmente, quando você vai mostrar ali, uma família, você vai mostrar ali, por exemplo, tem um filme que eu assisti recentemente agora, tem na Netflix, muito bom também, o nome do filme é, Os Sete Magníficos, é um filme do, que, da época do Velho Oeste, né, do, do Velho Oeste americano e tal, aquela época que eu fiz lá dos cowboys, é muito bom, muito bom, mesmo, e tem atores famosíssimos, aí, né, o Daniel Washington, entre outros atores ali, são bem famosos, filme fantástico, e nesse filme, cara, eles utilizaram muito o plano conjunto, principalmente nas cenas de batalha, né, pra mostrar ali, os protagonistas apirando, eles utilizaram bastante o plano conjunto, tá, então, é quando você usa um plano pra mostrar, um grupo de personagens aí, também, pra você mostrar aí, uma cena específica, tá, que não é um plano aberto, né, então, tá aí uma animação, eu não conheço esse filme, tá, você não me disseram como se... Pronto, massa, já tem aí, por isso que eu gosto que vocês comentem comigo, pra me aprender também, né, então, a cena do Hobbit, e pior que eu já assisti, Carlinhos, o Hobbit, assisti os três, quase morri de tédio, eu já assisti, né, eu me lembro que, pra mim, assisti, e são cada filme longo, que mesmo o meu Deus do céu, eu prefiro o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis, é infinitamente melhor do que Hobbit, assista não vários, você vai morrer de tédio, né, vai morrer de tédio, é muito chato, eu particularmente achei chato, né, o Senhor dos Anéis é melhor, plano médio, como a gente já viu, né, você mostra aí um trecho de um ambiente, né, então você mostra o personagem, ou o que você quer mostrar, e só uma parte do ambiente, tá, esse tipo de plano, a gente também é muito utilizado, em filmes de terror, tá, também é muito utilizado, esse jogo mesmo que eu tô falando, pro Francisco, que eu tô jogando agora, o Fatal Frame, né, o Fatal Frame 1, né, cara, quando fica no plano médio, me dá uma aflição tão grande no mundo, eu fico nervoso, porque eu tô com a câmera, ali, né, que se eu utilizar a câmera, pra combater os espíritos, e eu tô com a câmera, mas a câmera é em plano médio, eu não tô vendo o que está ao meu redor, de repente, vem um fantasma por trás e me mata de medo, me dá um cagaço danado, então o plano médio, ele é muito utilizado, plano americano, como eu falei pra vocês, é quando mostra, geralmente, da cintura pra cima, tá, do quadril pra cima, o plano americano, esse tipo de plano, ele foi muito utilizado no filme Matrix, que é um dos filmes que eu mais gosto de assistir também, o filme Matrix, tá, é um dos melhores filmes pra mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu gosto muito do Matrix, e tô muito ansioso pra sair o 4, o Keanu Reeves, que é o ator, ele tá produzindo agora o 4, o Matrix 4, porque o Matrix 3, ele termina com um gancho, ele termina com a suposta, eu não vou dar spoiler do final, claro, porque vai que alguém queira assistir, mas ele termina com uma suposta, continuação, ou não continuação, ele fica aquele final, e aí estão fazendo o 4, e eu quero ver muito, o desfecho, o desfecho não, a continuidade do Matrix, certo, eles ultraram bastante esse plano, aqui, a Toy Story, né, mostra o único personagem, como você pode ver, da cabeça até o joelho, até a cintura, até o quadril, de uma forma geral, olha, tá sendo a Toy Story aí também, vamos lá, vou avançar um pouquinho mais aqui, primeiro plano, primeiro plano, geralmente, já está fazendo tudo, aqui eu mostro o personagem mais fechado, que o plano americano, então, olha só, no plano americano, é mostrado do quadril, para cima, o plano, o primeiro plano, ele é mostrado geralmente, do peito, tá, do peito, para cima, tá, do peito até a cabeça, certo, tu tem aí uma cena do, um dos filmes mais clássicos da história, né, do cinema, o Piratas do Caribe, gosto demais dessa franquia, né, para mim, na verdade, é assim, apesar de que eu acho, particularmente, que só foi decaindo, né, o quatro e o cinco, nunca jamais serão tão bons, quanto o primeiro e o segundo, né, o três fica ali na, na meiuca, vamos lá, close up, como a gente já falou também, na aula passada, né, mostra o rosto do personagem, é cortado, né, geralmente do pescoço, até mais ou menos a testa, ou um pouco do cabelo, tá, essa é a técnica chamada de close up, né, ou plano fechado, tá, gente, só um detalhe, tá, gente, existe uma diferença entre primeiro plano, e plano fechado, tá, o close up, o primeiro plano, é só do peito para cima, o close up, do pescoço, até a testa, tá, então, geralmente é assim, close up, vamos lá, primeiríssimo primeiro plano, tá, o que eles chamam de PPP, tá, geralmente você vai ver em alguns filmes de cinema, você vai ver o nome chamado de PPP, tá, o que é o primeiríssimo primeiro plano, e qual a diferença dele para o close up, gente, o close up, o objetivo único e exclusivo é mostrar só o rosto da mulher, no caso, só o rosto do personagem, tá, ele não se preocupa com o fundo, no primeiríssimo primeiro plano, no PPP, o objetivo é mostrar o rosto bem focado, mas também mostrar o fundo, por exemplo, vou falar um filme para vocês aqui, tem um filme chamado, O Olho do Mal, é um filme de terror também, eu fiz até um desenho, baseado na capa desse filme, o filme é chamado Olho do Mal, como é que é o caminho? Esse filme aí é que tem uma mão, né, saindo do olho, isso, exatamente, essa daí é a capa do filme, né, e nesse filme, gente, tem uma cena, cara, que me deu um cagaço terrível na época, que é justamente essa cena, a menina cega, né, que ela faz um transplante de olho, tá logo, isso aí, não é spoiler, porque tá logo nos primeiros cinco minutos de filme, você já vai ver isso, né, então tá lá a menina cegueta, né, com o transplante de olho, você vê nada, eu tô vendo tudo desfocado, e de repente dá essa cena, o PPP, primeiro e primeiro plano, mostra o rosto dela, ela se enxergar, andando que nem uma maluca, e bem atrás dela, afungando no pangote dela, um espírito, né, então, bicho, é uma cena que dá uma tensão, meu irmão, você, tá, então, a cena aí, esse filme aqui, pra quem não sabe, gente, tá aí o, como é o nome desse cara, gente? Lembrem aí, vocês, Samuel L. Jackson, Samuel L. Jackson, lembrei agora, tá? Esse filme aqui, o nome desse filme aqui, gente, é Pulp Fiction, tá? Considerado um dos melhores filmes do mundo, até hoje, né, um clássico do cinema, esse filme Pulp Fiction, tá? Inclusive, aquele canal que eu falei pra vocês, o canal PeeWee, já fez várias referências a esse filme, esse filme Pulp Fiction, né, inclusive, eu assisti a esse filme aqui, há muitos anos atrás, né, e ele é muito, realmente muito bom, ele é muito interessante, são várias histórias, que estão, entre aspas, você acha que estão separadas, mas no final do filme, você percebe que estão todas completamente entrelaçadas, tá? Muito bom esse filme aqui, fica a dica também aí, Pulp Fiction. Plano de detalhe, é quando você quer mostrar um único objeto, tá? Essa cena aqui do meio, eu não sei quem tá lembrado aí, mas essa cena aqui do meio, é uma cena do Matrix, tá? Que é quando o Morpheu, tá conversando com o Neo, e dá pra ele duas opções, ou ele toma a pílula vermelha, e acorda em casa, aliás, ou ele toma a pílula vermelha, e descobre, né, o que é a Matrix, de verdade, ou ele toma a pílula azul, esquece tudo o que aconteceu, e acorda no outro dia, e já em casa, né? Então, aqui é uma cena onde mostra a mão do Morpheu, segurando a pílula, né, aí que daí, essa cena aqui do seu lado direito, aqui é uma cena do filme Kill Bill, né, que é com a, esqueci o nome da atriz agora, que é uma loira lá, Uma Turman, Uma Turman, Truman, é Truman ou é Turman, eu acho que é Turman, Uma Turman, é uma atriz aí bem famosa dos Estados Unidos, a Uma Turman, né? Eu acho que é, Mário, acho que é do Laranja Mecânica, essa primeira cena aqui, eu não me lembro agora especificamente, mas eu sei que essa do lado direito agora, é uma cena do Kill Bill, tá? Pra quem gosta de filme de luta, né, de Kung Fu aí, de luta, que tem muito massacre, tem muito sangue, Kill Bill é a onda. Vamos lá. Plano de detalhe, né, então como eu falei pra vocês, eu vou mostrar um detalhe específico, então você pode ver aí uma cena muito bonita, vamos lá avançar, o anel aqui do Senhor dos Anéis, né, do filme Senhor dos Anéis, tá? Como eu falei pra vocês, é um filme muito bom, eu passo com a momento que eu gosto, apesar de que dá uma preguiça de assistir o filme, porque cada filme tem três horas, né, então é muito longo esses filmes. Que dá raiva. É? É muito longo, então assim, pra quem vai assistir esse filme aqui, eu recomendo assistir uma hora, pare, depois assiste mais uma hora, vai assindo em prestação, né, porque é muito longo. É, bom gente, isso aqui, então esse aqui é aquele negócio que eu falei pra vocês, né, zoom out, né, e o, e out, out aí, né, são as várias posicionamentos que você pode pegar, né, são planos diferentes, tá, plano aberto, long shot, no caso, plano médio, enfim, então tá aí a figura do Neo, e mostrando pra vocês as várias formas que eu poderia utilizar o Neo em uma única cena. Olha aqui, tá, plano mais fechado, close up, primeiríssimo, primeiro plano, então tá aqui, tá, aqui são as siglas, tá, que eles utilizam, como eu falei pra vocês, né, PPP, primeiríssimo, primeiro plano, obviamente a gente vai ter que decorar essa cena, essas siglas, né, obviamente isso aqui é pra quem estuda cinema, né, tem que decorar isso aqui, tem que decorar não, tem que aprender, né, essas siglas aqui todas. Bom, meus amores, então é isso, né, esse slide aqui eu fiz ele baseado no, no, no site do Maurício, na verdade, esse slide aqui eu peguei, esse slide aqui não foi eu que fiz, tá, é uma slide que eu peguei aqui no site, né, do Maurício Malet, tá, ele é um crítico de cinema, tá, um crítico de cinema aí também, muito interessante, muito bom, é, e é isso, pessoal, então a gente encerra aqui, tá, o nosso assunto sobre cinema, tá, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo novo, gostado, curtido do cinema, visto que é uma arte muito boa, visto aí, gente, que cinema é arte, tá, então você tem que saber os atores corretos, e é o que a gente não falou nem, eu digo pra vocês, pessoal, a gente não comentou aqui nessas nossas aulas, nem 20% do que é o cinema, porque a gente não falou aqui muito sobre o que é direção, sobre roteiro, a gente não falou aqui sobre a direção de arte, cenografia, sobre cenário, produção de atores, maquiagem, cara, cinema, ele é muito rico, cinema, realmente, é um mundo, é muita coisa, cara, cinema é muita coisa, né, então é isso meus amores, para vocês tenham gostado e aprendido algo novo, tá, para quem curtiu, para quem quiser aprender um pouquinho mais, tem vários canais no YouTube aí, de, que fala sobre cinema, como falei para vocês, eu indiquei para vocês o Super 8, e indiquei para vocês o canal PeeWee, mas tem o Pipocando, tem o Mundo Cinema, tem vários canais aí, que fazem análise de cinema e tal, né, tem um também, que é o chamado Refúgio Cult, Refúgio Cult, que também, ele fala muito sobre cinema também, é muito bom, inclusive, é um canal também legal também, porque ele mostra lá muitos filmes polêmicos, né, muitos filmes que foram proibidos, em tudo que era lugar, enfim, então é isso, pessoal, a partir dessa próxima semana, já será um novo assunto.